E aí, beleza? Bom dia. São 4h20 da manhã. A gente tá indo pra uma aventura aqui em Fortaleza. Mais uma, né? Vamos pra Jericoacoara. A gente tem que ir pra rodoviária porque o ônibus sai agora 5h da manhã. E aí, depois de uma aventura, né? 5h de ônibus. E, infelizmente, não deu pra eu gravar muita coisa porque parei pra descansar um pouquinho e deixei a câmera na mochila, no bagageiro. O que aconteceu? O ar-condicionado era tão gelado que ficou tudo úmido. Então, me deu uma preocupação em primeiro momento, mas tá tudo resolvido, né? Mas estamos aqui, conseguimos chegar. Não acabaram-se as baterias dos celulares ainda pra completar, então não deu pra registrar nada do caminho. Mas estamos aqui, ó, chegando na cidade. Ó. Cidade muito bacana. Vai que bonitinho tudo aqui. Inclusive, lembra até um pouco de Búzios, né? Só que aí, ao invés das pedras, a rua das pedras é a rua de areia. Cidade muito bacana. Cidade muito bacana. Música Então, a gente está aqui em Jericoacoara Curtindo essa paisagem exuberante Esse lugar lindo, maravilhoso E... Fazer um pouquinho, né? Dessa nossa história, dessa nossa jornada Essa nossa comemoração dos três anos de relacionamento Três anos que a gente está junto na batalha aí E... Nada melhor do que um lugar lindo desse Né, Amuzão? Com certeza A única coisa que a gente pode pensar no momento desse É o tanto de coisas que a gente tem Lindas pra agradecer E sermos gratos mesmo Por tudo que Deus proporciona na nossa vida Por momentos, por pessoas E... Vamos parar de reclamar, galera E saber aproveitar o que a vida tem de melhor Esse é o recado Que a gente passa aí pra vocês E aí, vamos colocar um pouquinho daquele luauzinho de outro aí pra galera? Com certeza Vai ser lindo Vocês vão ver aí como foi maravilhoso Mano, a noite em Geliquacuara E tem mais, hein? E é top, viu? Recomendamos ir pro muito Maravilhoso Valeu, galera Falou, beijo E é isso que é mais gostoso É isso que eu ia faltar, né? Fuma, fuma, fuma Olhar de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Fuma, fuma, fuma Olhar de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Fuma, fuma, fuma Olhar de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Só de brincadeira Eu vou te levar E o mar está assim que eu te amar E ao ver o sol se for Eu vou te matar de amor Eu vou te levar no céu Pra onde você quiser Eu tenho mais que dar depois Pra brindar o infinito de nós Me dá vontade de ficar no seu olhar Pode como a barra do mar Vem me ar, não precisa pra viver E cantar a noite, quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, brancas, paz e hernão Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Paralelamente, mais uma intenção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão E até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu olhar Todo mundo Eu sou feliz Por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse balão Super fantástico Com balão mágico O mundo fica bem mais divertido Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Esse cara merece, viu? Fala aí, papo! Toma junto! Toca tudo! Tchau!